Eu tô chamando! Calma! Polícia Militar Emergência? Oi, por favor! O que tá acontecendo, senhora? A criancinha, o bebê caiu na piscina e ele tá desacordado! Mas, é... Quantos meses ele tem? Ele tem uns 11 meses! 11 meses? Isso! Tá, ele tá desacordado? Tá, mas ele tá tentando sugar, tá saindo um líquido da botinha dele! Isso! Continua! Fala pra fazer pressãozinha no peitinho dela! Oh, meu Deus do céu! Pô, já chamei a viatura, tá vindo! Calma! Continua tentando colocar, fazer o que o senhor tá fazendo! Ele não tá se mexendo, pelo amor de Deus! Meu Deus do céu! Pega a criança no braço, senhora! Põe o cachinho dela de ponta cabeça nos seus dedos! Olha, meu Deus do céu! Porra, vai pegar ele! Ele... Ele tá tossindo? Ele não tá se mexendo, meu Deus do céu! Ele tá... Ele tá com a boquinha roxa? Ele tá ficando roxo! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ele vai voltar, tá chorando já! Ele já voltou! Peraí! Meu Deus do céu! Ela tá cobrindo a boca com o nariz e a boquinha e o nariz? Ela tá fazendo, ela tava fazendo aquela massagem no peito, na boca... Vamos continuar! Vamos continuar! Já conseguiram entrar aí no condomínio? Já! O... 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 Coatices? Isso, isso! Agar eles vamos ajudar! Vou desligar o atendimento com as interesses e as reformas, ok! Muito obrigada! Tá bom? Tá bom! Pode com a Polícia Militar! Obrigada, tchau!